Bom dia, hoje o Leandro conseguiu me arrancar da cama pra fazer trilha Mostra o caminho Aonde que a gente tem que ir? Ai que bonitinha, cara Cadê nós? Ou seja, já estamos perdidos É só aquecimento isso aqui Bom dia, hoje o Leandro conseguiu me arrancar da cama pra fazer trilha Tô com coragem? Não, porque falam que tem aranha Chama Morro das Aranhas Mas o dog do hotel já veio nos acompanhar Ele vai matar as aranhas, ele acompanhou eles na trilha De ontem, de ontem Então hoje ele vai acompanhar a gente também Morro das Aranhas Temos a Charlene, ela já vai na frente pra desbravar as aranhas Ó, tá o Damiane, a Julia Sai do celular, menina, tu vai tropeçar no tronco E você filmando também, sabe? Pelo amor de Deus Mas não filmando, eu tô vendo o que tá acontecendo pelo menos pela telinha Olha, tomamos um caminho diferente na bifurcação dessa vez E chegamos na Lagoa das Revadeiras A Charlene foi ali beber água Aqui, ó, graveto É um cajado, isso não é um graveto, é um cajado É um graveto Esse daqui dá Esse é um cajado, gente Um cajado Olha a Charlene dentro d'água Charlene Ela bebe água, não na pontinha, ela entra Ela entra Vamos, Charlene Bora Mostra o caminho Aonde que a gente tem que ir? Ai, que bonitinha, cara Ela é filosa, ela vai ficar toda vilanesa agora Vai, vai se esfregar Ai Ai, Charlene Fala, vocês não estão entendendo, isso aqui é proteção contra mosquito Agora ela vai lá na frente, nos guiar Eles estavam achando que era pra gente pegar aquela trilha ali, ó Mas olha quantas trilhas tem no meio do mato Esses negócio branco, ó Tudo tem de aranha E a trilha tá fechada Ou seja, a aranha fechou a trilha pra ninguém mais entrar Deixa ela terminar de cavar Ela vai cavar um buraco e deitar dentro Sabe por que ela faz isso? Porque embaixo é mais geladinho Que é molhada Eu vou tomar areia Ai, linda Não precisa chegar em mim, né? Eu vou tomar areia aqui Pronto Ai, que fofo Ai, meu Deus Você é muito fofo, cara Ai, que bonitinha Recebendo carinho Hoje é o mais gostoso Tem gravações na pedra Isso quer dizer alguma coisa Cadê nós? Ou seja, já estamos perdidos Entendeu? Como podemos ver no dialeto Cadê nós? Cidades foram perdidas nesse local Provavelmente engolidas pelas aranhas gigantes Só eles descobriram em breve E ali tem, ó A, L e I Já estamos voltando Porque a gente foi muito rápido dessa vez Já estamos acostumados com as trilhas, entendeu? Foi Vapit Vupit Agora a gente vai pra piscina Mentira É só aquecimento isso aqui Porque a gente tá na trilha errada E a gente, na verdade, nem sabe direito Onde é a trilha certa Mas a gente vai procurar Chegamos no final da trilha Vamos procurar a próxima Vem, Charlene, vamos! Agora sim, estamos chegando ao lugar certo Ali são os nossos quartos Aí tem que fazer o quê? Vir pra praia E não ir pra dentro do hotel Que nem a gente fez Vem aqui pro cantinho das pedras Pro canto direito Pra começar a trilha das aranhas Estamos começando O caminho ainda tá bem de boinha Que ainda vai passar bem aqui Coladinho no hotel Olha onde a gente tá chegando Que lindo Tem uma vista incrível aqui, ó Olha esse sol Achamos o logo do hotel Que é uma inscrição O rupestre Fica feito aqui na pedra, ó O logo do hotel Foi copiado Foi plaja É um pokémon É um pokémon que ele é Aqui eles têm essas inscrições O pestre Que foram encontrados nessa pedra E aí virou o logo do hotel Custão do Santinho Tá descascando a pedra, tadinha Agora vai começar a subida mesmo As ladeiras da Kelly Bora É mil e não sei quantos metros pra cima Agora entramos na floresta Sombra Agora sim No sol não ia dar não Coração Aceleramos Caraca, tem uns degraus aqui Parecendo aqui bancada de estádio E aí? Tô morrendo Tá tranquila? Não vejo o final Chegamos! Eu não quero nem pensar em descer Cadê o drone pra resgatar a gente? Chegamos! Chegamos! A vista, ó Dá pra ver o mar ali As dunas É Moçambique, né? É, acho que deve ser As dunas Dunas, dunas A vista é linda Mas não subiria de novo, não Olha os cactos ali, ó Se cair Você morre antes de chegar lá embaixo A gente chegou por aqui, ó Quando você chega No alto Você pode ir pra direita Como pode ir pra esquerda A gente foi pra esquerda Agora vamos pra direita Acho que dá pra ver o mar Ai, meu Deus Tem um bicho enorme aqui, ó O resort tá aqui embaixo A gente chegou aqui E ali tá o mar, ó Tem mar ali Achamos, achamos a pedra Essa pedra gigante Tem que subir nela aqui Pra ter uma vista melhor Agora sim, chegamos! Galera, chegamos Chegamos no pico Eu não quero nem pensar Temos 4G agora Vamos postar aqueles vídeos pra vocês A gente vai postar todas as fotos Que a gente fez no caminho Pra depois criar coragem pra descer No alto do voo E começa a fazer live Vou descer todo santo ajuda Não dá nada Vai dar 3 horas de atividade Desde que a gente vai fazer a outra trilha errada Até chegar nessa Fazer essa Minha perna Tá assim, ó E aí eu tô sem força pra descer Quando eu tenho umas pedras assim Nossa, tá difícil Chegando no final E aí? Estou destruída Tomei uma ducha porque eu tava nojenta Coloquei biquíni Sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer massagem no spa Porque eu ganhei Porque eu ganhei a prova Então eu vou fazer minha massagem relaxante agora Porque eu tô merecendo Cheguei aqui no spa Agora eu vou relaxar, ó Tô de sinelito Estou esperando chegar a minha vez Acabei de sair no spa Gente, não foi nada não Mas foi a melhor parte Da viagem Ficou mega relaxada, cara Foi muito maravilhoso Muito, muito, muito Ó, deu até soninho Eu até dei uma cochilada num momento lá Mas tirou vários nozinhos Nossa, foi maravilhoso Eu acho que eu tomei sol Só nessa parte aqui, ó Do rosto Eu tô sentindo tudo isso aqui queimado Eu passei maquiagem no nariz Mas não tá ficando Tá absorvendo Estamos prontos Esperando todo mundo Pra ir pra casa Que hoje é o último dia de live Uma galera na frente do hotel Já tirei foto com o pessoal E entrei na boa aqui no ar-condicionado Ninguém merece ter calorzinho não, gente A gente reclamou que eu não tava fazendo sol Nos primeiros dias Mas a gente não tava reclamando do calor Chegamos na casa Chuva, produção mudou o cenário aqui Ah, eu consegui fazer várias atividades Trilhas Tava com saudade de fazer trilha Mas se a ficar queimada aqui eu tenho essa cor do pecado Já a pessoa, Fabi, da água com a cor da Camila pitada Hum, já que só teve coisa gostosa hoje A gente teve coxinha hoje, gente E a gente fez trilha Não dá pra comer coxinha no dia que você gastou mil calorias fazendo trilha Não tem como Então a gente ia comer o que? Temaquinho 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 Tem que fazer uma foto bonitinha com a piscina de fundo chovendo Gente, a senha de hoje era trazer uma baleia inflável e cheia E a menina trouxe Cheia Ela acabou de entrar aqui na casa pra tirar foto com o pessoal Onde ela arranjou essa baleia que já tava cheia Porque ela chegou muito rápido A live acabou, a live acabou, eu vou lá fora Vamos dar foto com a galera Vamos lá Estou indo Jogue 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 Música Música Acreditem A gente conseguiu superar a coxinha e até o churrasco Elas deram que só tinha notícia e a gente fez trilha e a gente suou muito E a gente queria, tipo assim, queiram ser mais saudável Então a gente conseguiu superar isso E a gente veio num japa Mesmo japa que a gente comeu o temaki Foi entregue lá, ele foi levado lá pra gente antes Aí tá todo mundo aqui pra comer temaki Estamos aqui pra casa, tá rolando a festa E a gente tá aqui assistindo um dinossauro Um cara fantasiado de dinossauro Só queria dizer que a família sentina são as Kardashians brasileiras E quem não foi no japa, a gente trouxe japa pra comer aqui, ó Ó o rato, comer no japa Chega por hoje, gente, tô podre, tô cansada, tô toda dolorida Vou pra cama, beijo, tchau E o vlog termina por aqui, voltando pra São Paulo Tchau, Floripa